Eu sou o pai Francisco Borges, esse aqui é um trabalho que eu sou o rei no trono, é pra você que quer prosperar, é pra você que precisa crescer, é pra você que precisa evoluir. Exu é a boca que tudo come, além de dar os epades, além de cortar, é necessário que você, meu amigo, você que nos acompanha, entenda que os grãos são frutos da natureza, e aqui eu tenho grãos de Exu, poucas pessoas, poucos sacerdotes, babalaós conhecem esses grãos, mas eu fui buscar isso, porque sou da Umbanda, desde os meus 9 anos de idade, venho aprendendo. Mas nós precisamos crescer mais, aprender mais. Eu conheço a cultura afro-nigeriana, caribenha, e pra essas forças também, Exu é louvado, ele é glorificado. Vamos entender o que a gente tem aqui? Mostra, por favor, aqui. O tacho de cobre de Exu, vamos mostrar com bastante cuidado, bastante delicadeza, porque Exu mostra, vai mostrando, sem pressa. Aqui eu tenho a pimenta rosa, e aqui eu tenho o arroz preto. Você já tinha visto? Mostra agora aqui. Você já tinha visto o arroz preto? Muitas pessoas que estão nos acompanhando, eu tenho certeza que não. Aqui eu tenho os grãos de arroz preto. Aqui eu tenho, mostra, a força poderosa do arroz selvagem. Mostra mais aqui, isso. Para o Exu. Dá um detalhe aqui, para as pessoas poderem me acompanhar. Aqui eu tenho o feijão roxo, feijão de Exu. Claro, Exu, 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 Emojubana. Aqui eu tenho a pipoca preta, pipoca de Exu. Grande, grande força de prosperidade. Grão de bico, multiplicação daquilo que você tem, daquilo que você terá. E a lentilha. Eu firmo, mostra aqui, agora, por favor. Eu firmo o castiçal com seis velas, mas a sétima aqui. Este aqui é o castiçal firmado ao Exu Rei do Trono. Mostra detalhes dele, por favor. Venha fazer esse ritual comigo, eu quero fazer junto com você. É para você crescer, prosperar, avançar e não cair. Aqui eu tenho a palha de alho, que é elemento de Exu. Aqui eu tenho o trono consagrado a ele. Quando eu faço um ritual, você está aqui numa sala de consultas que eu tenho aqui no meu centro. Eu convido a força de Exu a vir aqui, a trabalhar dentro das suas energias. Se você está precisando de ajuda, eu posso te ajudar. Eu posso fazer uma consulta para você, seja pessoalmente, ou você que está em outra cidade, ou você que está em outro estado, ou outro país. Você pode fazer a consulta comigo pelo Skype. E eu vou jogar os búzios, vou trabalhar com as cartas, nós vamos buscar a saída para a situação que você está precisando. Agora eu quero ver o povo da terra de ganga. Agora eu quero ver o povo da terra de ganga vencer, crescer e progredir. Claro que é isso!